Galera, do vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a nossa querida quarta temporada de Stranger Things Olha só nós de novo aqui falando sobre a quarta temporada de Stranger Things, né minha gente? Estamos aqui de novo falando E hoje eu vou trazer uma notícia aqui pra vocês que exultam nos Byers Sim, os Byers, galera, que envolvem o Jonathan, a Joyce e o nosso querido Will, né? Uma notícia que saiu falando que acabou saindo algumas fotos dele nas gravações da quarta temporada de Stranger Things Mas algo que se envolve a eles, tá entendendo? Algo que significativamente é uma notícia sobre eles Fotos que apareceram eles, bom, a gente vai conversar aqui sobre e vai deduzir isso, tá? Então bora lá, vamos começar a falar aqui sobre Então vou parar de enrolação, bora contar sobre essa notícia Bom galera, de início aqui eu já quero mostrar Vou mostrar as fotos pra vocês, mas antes eu só quero relembrar o final da terceira temporada Pra vocês não ficarem meio que perdidos, beleza? No final da terceira temporada, como muitos de vocês já sabem, o Hopper bateu as botas, né? Mas como a gente sabe também, a Netflix soltou lá um teaser e coisa e tal Lá do personagem lá na Rússia, né? Então, ou seja, a gente sabe que ele tá vivo, né? E coisa e tal Mas os nossos personagens não sabem disso, ó A única pessoa que sabe que ele tá vivo são os telespectadores, né? Mas os personagens da série não sabem que ele tá vivo Por isso, né? A Joyce, né? Ela decidiu vender a casa, né? Porque ela perdeu as esperanças em Hawkins, né? Então a bichinha cascou fora de lá Já que não tinha o homem que ela amava lá, pra que ela ia ficar lá, né? Então, ou seja, ela meteu o pé junto com seus filhos E também junto com a Eleven, né? Então, ou seja, a Eleven agora vai fazer parte da família dos Byers Então, de qualquer forma, né? A Joyce saiu no final da terceira temporada lá de Hawkins Foi isso que aconteceu E agora a gente tá esperando, na quarta temporada de Story of Things A gente vê eles, né? O que eles foram fazer Pra onde eles foram morar E como é que tá sendo morar em outra cidade que não seja Hawkins, né? E como vocês também sabem, galera Tem que sair alguma foto deles nas gravações Pra gente, pelo menos, soltar alguma suposição deles, né? Porque até hoje a gente não tem nada deles nas gravações A gente não tem nada deles Mas será que não? Mas será que sim? Porque hoje eu vou trazer aqui essa noticiazinha que você tá vendo aí na tela Dizendo que eles, né? Como vocês sabem Apareceram, talvez, na quarta temporada Mas, mano, eu vou mostrar as fotos aqui pra vocês Eu vou explicar tudinho Mas antes, eu peço pra você fazer o basta, né? Que é se inscrever aqui no canal Ativar o sininho e, né? Porque fazendo isso, o YouTube vai enviar os meus próximos vídeos pra você E você vai continuar conferindo vídeos de Story of Things E outras coisas aqui no canal Também eu peço pra você, ó Deixar o like no vídeo, cara Não saia desse vídeo sem deixar o like É muito importante É um cliquezinho E vai tá ajudando demais Muito bem, galera Essa foto aí que tá aparecendo na tela pra vocês É a suposta casa dos bairros Na quarta temporada de Story of Things Olha só ela aí Coisa bonita, não é? Então, você me ouviu falando Suposta casa dos bairros Mas, quando a gente fala suposta É quase certeza que é Aí você me pergunta Como é que você pode ter quase certeza disso, né? Bom, porque a próxima foto A gente pode ver o carro do Jonathan E da Joyce Literalmente parados ali na frente da casa Então, ou seja A gente pode supor, né? Que são eles Então, é certezamente que são eles, né? Então, tá certo É eles sim Vamos confirmar aqui que são eles Olha só, galera O carro do Jonathan e da Joyce aí, cara Olha só, de frente pra casa Mano, não tem como, né? Tem que ser eles, cara Tem que ser eles Aí a próxima foto que a gente pode ver É o carro do Steve também, né? Bem ali lá no fundo A gente consegue ver o carro do Steve Então, ou seja A gente também consegue ver Essas paradas aí Que eu acabei de falar Mano, se você for juntar tudo Se você for entregar tudo assim Na cara aí pra vocês Vocês conseguem realmente perceber Porque olha o tanto de informações Que a gente tem Que é impossível, né? Primeiro Essa casa não tá em Hawks, né? Porque Hawks Você já consegue ver a ambientação ali Que você já percebe na cara Que não é Hawks Então, a casa tá em outra cidade Segundo, né? Tem o carro do Jonathan e da Joyce Na frente da casa Coincidência? Acho que não! E a gente também consegue ver O carro do Steve bem ali Então, ou seja Será que ele deu uma passadinha Pra dar um oi? Coisa e tal Tudo bem esquisito, né? Sendo que o Jonathan e o Steve Nem são tão amigos Nem a Joyce e o Steve Eles não tem uma relação Assim, muito aprofundada na série E nem o Hugh e o Steve, né? Então a gente tem que Tender que Talvez o Steve Apareceu lá Bem no finalzinho da temporada Pra pedir ajuda, tá ligado? Tipo, ou no meio da série Falou, ó, Hawks Tá uma bagunça lá A gente precisa de ajuda E além do mais, né? Também foram vistos Isso é mais rumor e boato Bem, sabe? Tipo, uou É bem uns rumores Bem fortes mesmo Mas eu acredito também Que foram vistos no Snap Também foram vistos Shari Hilton E também foram vistos Winona Ryder Ali Exatamente Foram vistos eles ali E eles são os atores Que fazem o Jonathan A Joyce E também o Hugh Olha só, cara Meu Deus do céu É muita Nossa, meu Deus E aproveitando esse momento aqui Já comenta aqui embaixo Se você acha que é a casa dos bairros Na minha opinião É a casa dos bairros Olha o tanto de coisa Que eu tô te falando aqui É meio que impossível Não sei Mas ainda se trata Com um rumor, né? Mas de qualquer forma Eu acredito realmente que seja Eu só quero que você Dê aí embaixo a sua opinião E cara Isso vai ser bastante legal Tá entendendo? Porque Foi dito Nos próprios Nos próprios Na própria notícia Tá ligado? Que foram É O contrato ali Pra filmar Nessa casa Foi dito Que é pra filmar Durante o dia E durante a noite Durante a tarde Tá entendendo? Então, né É dito Que também foi Dito pra gravar Durante as nove horas ali De acordo com a notícia Então, ou seja Se você for levar em conta É Sempre a casa dos bairros É mostrada Sempre à noite Sempre no dia Sempre na tarde Porque a casa dos bairros Cara É a casa Tipo assim Principal da série Tá ligado? Porque no final Da primeira temporada De Story of Things O final foi Na casa dos bairros Também É No final da segunda temporada Também foi Na casa dos bairros Então, ou seja Tá entendendo? Tipo, a casa dos bairros É importante demais Tem que Tem que filmar a noite lá Porque é muito importante Então, ou seja É mais ou menos isso, galera Eu só quero saber A opinião de vocês De verdade, cara Porque, mano Foi visto o Jonathan É A Joyce O Will Lá gravando Tá entendendo? Os atores Foi visto também O carro do Jonathan Lá Parado na frente da casa O carro da Joyce Parado na frente da casa Mano Não tem mais o que falar, né? E essa notícia, galera Eu mostrei lá No meu Instagram E eu comentei Lá também Sobre essa notícia Lá no meu Instagram E se você não sabe Do meu Instagram É esse aqui Que tá aparecendo aqui AndréGusta03 É só você digitar lá AndréGusta03 Que você vai encontrar Lá de boaça No meu Instagram Meu Instagram é esse aí Que tá aparecendo na tela Pra vocês E não dá uma patada lá Porque eu sempre tô mostrando Nos filmes Que eu tô assistindo por lá E além do mais, cara Eu sempre reposto Notícias de Stranger Things Lá no meu Instagram Olha só o tanto de notícia Que eu tô repostando Repostando sempre E no meus stories Tá entendendo? Então me segue lá no Instagram Pra você não perder Essas notícias Eu tô esperando você lá Beleza? Mas enfim galera As teorias que vem circulando Sobre essa casa aí É que realmente seja deles Dos bairros Então o quesito de foram vistos Tá entendendo? Lá nessa tal casa Foram vistos mais ou menos atores Mas em questão de foto Assim, tá ligado? Da gente pegar e ver eles Lá poando Isso ainda não aconteceu Então a gente ainda tem que esperar Isso acontecer E quando isso acontecer Eu vou voltar aqui no canal Vou trazer o vídeo aqui pra vocês E pra vocês não perderem Esse vídeo Tá entendendo? Deu mostrando A foto dos atores atuando Lá nessa tal casa Vocês vão ter que se inscrever Aqui no canal E ativar o sininho Pra você não perder esse vídeo Então faça isso Que vai ajudar demais também E você vai receber esse vídeo Mas galera Esse foi o vídeo Muito obrigado por vocês Que me assistam até aqui Um forte abraço E valeu